Fala, Sosso Beleza, Rafael Seabra aqui e vamos falar um pouquinho agora sobre os resultados da Porto Seguro, a PSSA3, na minha opinião, a melhor seguradora que a gente tem na nossa bolsa, na bolsa brasileira. Antes de falar sobre os resultados, falar rapidamente sobre a empresa em si. Ela fez sua IPO em 2004, teve lucros todos os anos desde o IPO, isso daí já é um forte indicativo de uma empresa decente, não tem dívidas por conta do seu modelo de negócio, mais um bônus, e atualmente ela tem um valor do mercado de aproximadamente 13 bilhões de reais, no valor de agora, nesse exato momento, eu consultei antes de gravar essa sequência de vídeo aqui, e desses 13 bilhões de reais, ela tem em caixa, caixas equivalentes e aplicações financeiras, 8,9 bilhões, então ela tem quase 9 bilhões de reais de dinheiro em caixa e ela vale 13 bilhões, é como se todo o resto da empresa, negócios, investimentos em startups, e o escambal marca a valência, só 4 bilhões, mas vamos seguir, né? Porque, na minha opinião, é o tipo de empresa que quando você olha esses números e vê que teve lucro em 2021, você já podia parar os seus estudos por aqui, fechar seu computadorzinho e aguardar os resultados anuais de 2022, mas como eu aproveitei que ia falar sobre os resultados de 2021, a gente vai falar, mas fica aqui a dica, né? Se você é sócio, você poderia simplesmente fechar aqui e seguir e esperar o próximo ano. Agora, em 2021, ela teve a maior receita da história, foi 21,5 bilhões de reais, com crescimento em todas as verticais, né? A parte de seguros, que aí entra auto, residencial, empresarial, a parte de negócios financeiros, cartões de crédito, a parte de seguro-saúde e também a parte de serviços. Cresceu sua receita em todas essas verticais. O lucro líquido de 2021 foi de 1,54 bilhão de reais, 8,5% inferior ao de 2020. Daqui a pouco eu falo o que é que impactou esse lucro, mas esse lucro de 2021, esse lucro de 2021, é o segundo maior lucro da história. Quando a gente pega a curva de lucro da empresa, ela não precisa necessariamente crescer todos os anos, ela tem que ter uma tendência de crescimento. E esse ano foi maior do que qualquer outro ano, exceto 2020. Tiveram alguns efeitos não recorrentes, mas ainda assim é um lucro bem, 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 bem forte, né? Bem, enfim, um baita de um resultado, não tem muito o que se falar em relação ao número. O lucro bilionário numa empresa toda redondinha. O que é que prejudicou esse resultado, né? Se a gente pode falar em prejudicar, né? Mas o que é que fez com que ele não fosse ainda mais forte? Basicamente, dois pontos. O primeiro deles, e se eu parar para pensar, se eu parar para analisar, é uma coisa que não está muito sob controle, né? Porque o primeiro deles foram resultados financeiros menores, ou seja, tem um parto em dinheiro, como eu tinha falado para vocês sobre o caixa da empresa, quase 9 bilhões de reais na empresa, que está em caixa, está em aplicados. E esse dinheiro, ele não fica só na Selic, ele tem investimentos feitos em títulos indexados em inflação. E quando a taxa desses títulos sobe, aqui a gente falou um pouquinho na fixa, o preço deles cai. Então, na marcação ao mercado, durante 2021, esse resultado foi um pouco menor. Mas isso não significa que ela vendeu, nem que vendeu com prejuízo, nem nada. É o que tem, ela tem que tirar uma foto do momento e publicar lá nos seus resultados. Ela continua com esses ativos. Se esses títulos viram, começam a pagar taxas menores, o preço sobe de novo. Então, assim, não é algo que me preocuparia, e se você é sócio da Porto Seguro, eu também não me preocuparia com isso. E o outro ponto foi o aumento da sinistralidade, principalmente na parte de automóveis, que é a maior vertical da empresa, é o que mais impacta a empresa. E aí, se perguntar, mas por que as pessoas bateram mais carros em 2021? Na verdade, é porque a base de comparação é que está furada, né? Que é com 2020, que ninguém fez nada, ninguém saiu de casa, não fez absolutamente nada, não foi no médico, não foi trabalhar, ficou todo mundo de home office. 2020 foi um ano atípico. Tanto é que 2020 foi a menor sinistralidade da Porto Seguro da história, né? Que foi de 47,5% e agora em 2021, 53%. Então, se mais pessoas usaram o seguro, a empresa teve mais despesas relacionadas aos seguros e por conta disso, isso impactou o resultado da empresa. Mas, de modo geral, é aquele tipo de empresa que, de fato, você só precisa estudar uma vez por ano, não precisa quebrar a cabeça, não precisa esquentar com essa brilhante empresa, essa maravilhosa empresa que é a Porto Seguro. Caso você tenha uma opinião diferente, manda um direct, manda uma mensagem, me mande um comentário para a gente discutir um pouquinho mais sobre isso. Mas, sinceramente falando, do mesmo ponto sócio a Porto Seguro, seguirei esperando os resultados de 2022. Os resultados trimestrais dela pouco vão me importar, porque é uma empresa absolutamente redonda. que, praticamente, a gente não tem muito o que comentar, exceto vibrar e seguir aguardando os próximos resultados, os próximos dividendos. É uma baita pagadora de dividendos, enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa rápida análise sobre a Porto Seguro. Um forte abraço. Tchau, tchau.